Pertinho aí, sem maldade, chegar mais perto, pode oprimir os MC mesmo, porque eu vou ganhar a final. Encosta pra cá, go up e growl! Você tá daquele jeito, caralho. Máxima... Aê, nós temos uma tradição aqui na Batalha da Leste, não vai ser diferente hoje, quem tiver com o celular aí... É a última do ano. Joga o flash aqui pra cima aí na plateia, certo, mano? Porque o bagulho é o seguinte, vamos iluminar os iluminados aí. Chegou na final, o bagulho é esse. Cadê o miliri? Vamos aí, pelo menos no primeiro round, girar o flash pra cima, certo? Finalíssima! K1 vs. Croix, a última Leste do ano na capela, no modelo tradicional. Quem quer batalhar boa, grita o quê? O que? Vamos, caralho! Aê, aê, demorou. Vamos aí, vamos aí. Aí, K1, já é de acota que eu tô na rua e no dia de hoje não ouvi um grito com uma rima sua. Sinceramente, das minhas passou quem foi o melhor, das suas batalhas passou quem foi o menos pior. Aquele que mandava menos mal. E, mano, você ou a HJ seria igual nós MC da antiga, mano, que eu respeito muito. Que eu sei a caminhada, a razão, porquê e intuito. E é por isso que eu colo aqui e eu não esqueço com quem eu aprendi como MC. Meu mano, eu sempre vejo quando você rima. E eu admiro, elevo a minha autoestima. Como pessoa, mas espero que você inove, porque eu leia a data e não é mais 2009. Ainda bem, porque lá eu ainda nem rimava. Ele sabia o que se passava pela rua. Em 2011 eu comecei a caminhada. Pra que na melhorada a caminhada se conclua. Você esperou gritar a minha rima. Você não ouve o grito em nenhum improvisado. Não tenho culpa se eu cheguei aqui no orão marcado. E você não viu minha primeira, você chegou atrasado. Você tá ligado, meu parceiro, eu mando na correta. Chegou atrasado, vai embora aqui na hora certa. É a hora que eu te mato nesse primeiro round. Mostrando e mostrando que essa é sua fraude. Não importa o tempo que nós dois começou. O que importa é que a batalha se manteve no metrô. No mesmo local, assim aconteceu. Os mesmo bateu de frente e os mesmo morreu. Eita porra! Ah, maluco, Karen. Barulho quem gostou das imagens de Kroon. Barulho quem gostou das imagens de Kroon. Kroon 1 a 0, certo, Tropa? Você que começou. Você que começou. Você que terminou e quem terminou começa, certo, pai? Vamos que vamos. Que que é segundo round, cabuloso, gritar SANGUE! SANGUE! Mais, SANGUE! E é isso mesmo, meu parceiro. Essa aqui é a graça. A gente vê que a cada geração o tempo passa. Tá ligado? Isso é coisa da vida. Pensar se o Messi desistisse na sua primeira Copa perdida. Será que o professor ia nessa mão? Será que ia entregar pra outra geração? Uma bagulha de saber o que é ser campeão? Irmão, não é só por mim, é pelos irmãos. Igual a minha geração fez pela sua. A sua vai fazer também pela que vem próxima. E isso vai dar hora. Isso aqui é SP. Por isso a qualidade de rima hoje tá ótima. Tá ligado, parça? Isso é sem K.O. Hoje, nego, acelera onde nós pavimentou. E essa tem a fita. Esse que é o barato. Mas ainda tem a saudade de quando nem tinha asfalto. Quem sentia a saudade de quando não tinha asfalto. Nunca viu um parente sangrando só no pé de barro. Entendeu, parceiro? Isso é só pra começar. Uma coisa que eu ouvi, eu vou ter que te explicar. Se o Messi desistisse na primeira Copa perdida. Fora-se, ganhando ou perdendo. Muda nada na minha vida. Porque o cara tá rico na Argentina. E eu na Zona Leste, rico de rima. Apenas. Então, meu mano, de você eu tenho pena. E agora na fita eu vou te explicar o problema. E sem maldade, meu irmão. Quem não pode ir desistindo é o Messi. É o jogador do terrão. Que tá jogando há muito tempo e não manda mal. Joga por dólar e ir contra a opressão social. Ou seja, não é uma final de Copa. Inclusive, mataram eles pra fazer estádio. Ou seja, mano, foda-se se o Messi perde ou ganha a Copa. Porque pra quem não tá nela, futebol nunca foi fácil. Terceiro! 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 Tchau, pai. Isso, o parque. Você começa. Calma que começa. É 30 segundos daquele modelo clássico. É o último round da... Tarde e noite, certo? É o último round do ano, caralho. Caralho! Parando com essa batalha, família! Caralho! Oxa, grita assim, ó. Mas se você chegou no terceiro, é sua última chance. O que vocês querem ver? Sangue! Se chegou no terceiro, é sua última ponte. E a plateia quer o quê? O quê? Quer o quê? Bata aí. Então foda-se todos mesmo isso aqui, meu irmão. Nós temos que se importar com os moleques do terrão. Com aqueles que também dão sangue e suor no chão. Mas pra eles se inspirarem tem que ter uma inspiração. Entende, meu parceiro, alguém com o troféu na mão. Que veio da mesma vida, da mesma condição. Da mesma fita que veio por nós. Não precisa ser um mestre. Olha, São Paulo tem até o Duque Heróis. O mapa de moleque, que também venceu na vida. Igual a gente tenta, vencer nessa batida. É a final de copa, se acostuma. Em marca da batalha, como se fosse a final de uma. Entende, meu mano? Você tá ligado, o aliado. Em frente a um estádio, imaginando um lotado. Pra ver a rima igual a ele ser jogador. E saber que o começo até o final foi por amor. É. Quando um favelado vence, nós gosta de aplaudir. Mas não pode ignorar aqueles que morreram aqui. Ou seja, mano, eu sei que o Duque Heróis foi campeão. Eu admiro muito essa consagração. Mas infelizmente é futebol, meu irmão. O jogador que eu conheço correr em campos de concentração. Entendeu? Então não adianta. Eu querer ver o cara levantar a taça e esforçar a garganta. Porque, meu mano, sabe que eu explico. Um bagulho que ele é, um cara que eu até me identifico. Só que, pro Messi, quem falou foi tu. A inspiração pra nós é quem? Um argentino pau no cu? Pra mim é o Neymar que chinga os caras e fala mesmo. Ou é o Luiz Fabiano que chega e vem dizendo. Você sabe, no bagulho eu não recolho. Igual Luiz Fabiano. E se bater na Argentina e bater o pênalti, me fala. Qual é o escolho? Aê, barulho pra batalha! É isso, vamos de votação, certo? Definitivo que é o da última do ano. Cê é louco. Aê, antes de pedir o barulho, barulho pra todos os MCs que passaram aqui em 2022. Cê é louco. Todos, mano, todas as minhas, todas as monas fazem parte da história da Leste. Vão continuar fazendo até o fim dos tempos, certo? Vamos que vamos. É isso. Barulho, quem gostou das rimas de Kauan? Barulho, quem gostou das rimas de Kroan? Kauan, o ataque é o grande campeão da última vez. Daquele jeito, certo, pai? O bravo, porra!